Fala galera, somos do canal Músicos Top, hoje vamos falar sobre Demônios da Garoa. Demônios da Garoa é uma famosa e icônica banda de samba brasileira com uma história de mais de 80 anos. Suas raízes remontam a São Paulo, mais precisamente ao bairro da Moca, onde foram formados em 1943. Os membros do grupo, ao longo de sua jornada musical, foram influenciados por diversas fontes culturais, o que contribuiu para a construção de suas próprias características musicais distintas. No entanto, foi em 1949 que eles tiveram um encontro crucial com Adoniram Barbosa, um renomado compositor da música popular brasileira, CMPB. Essa colaboração estabeleceu os Demônios da Garoa como verdadeiras personificações dos movimentos socioculturais da época. Ao longo de sua trajetória, os Demônios da Garoa solidificaram sua reputação como uma das principais bandas de samba de São Paulo e uma das mais respeitadas do Brasil. Em 1994, eles alcançaram o título de grupo mais antigo da América Latina, reconhecido pelo Guinness World Records Brasil. Com uma carreira que já ultrapassou a marca de 80 anos em 2023, a banda lançou mais de 70 discos, vendeu mais de 30 milhões de cópias e realizou aproximadamente 11 mil shows. Entre os sucessos mais marcantes do grupo, destacam-se o Trem das Onze, que se tornou um verdadeiro hino, juntamente com músicas como o Iracema, Saudosa Maloca, o Samba do Ernesto, As Mariposas, Tiro ao Álvaro, Oi e Nós Aqui Traveis, Vila Esperança e O Vai no Bestiga Pra Ver. A história dos Demônios da Garoa remonta à década de 1940, na cidade de São Paulo, onde eles surgiram com o nome de O Grupo do Luar. Fundado por Arnaldo Rosa, o grupo teve sua primeira grande oportunidade ao vencer um concurso de calouros na Rádio Bandeirantes, chamado A Hora da Bomba. O prêmio principal foi um contrato para duas apresentações semanais na rádio. Foi nessa época que o locutor Vicente Leporassi, um entusiasta do grupo, decidiu mudar o nome para Demônios da Garoa, após promover um concurso entre os ouvintes. A origem exata desse nome ainda é desconhecida, mas é importante ressaltar que Leporassi costumava se referir ao conjunto como os indiabrados ou do grupo do Luar. A formação original da banda incluía Arnaldo Rosa no vocal e ritmo, os irmãos Antônio e Benedito Espanha marcando o ritmo com o Tantã e a Fochê, Valdemar Pessoal no violão, Zezinho no violão tenor e Bruno Micheluxi no pandeiro. Foi em 1949, durante as gravações do filme O Cangaceiro, que os Demônios da Garoa tiveram a oportunidade de conhecer o compositor Adoniram Barbosa. Essa parceria resultou nos principais sucessos do grupo e os levou ao reconhecimento nacional. O bom humor tornou-se uma marca registrada da banda. Em 1951, Adoniram trouxe seu primeiro samba para o grupo, intitulado O Malvina. Em 1965, com algumas mudanças na formação original, Os Demônios da Garoa gravaram O Trem das Onze, uma canção emblemática que se tornou, por votação popular em 2000, a música símbolo da cidade de São Paulo. Essa música também conquistou o prêmio de melhor música de carnaval no quarto centenário do Rio de Janeiro, em 1964. A carreira dos Demônios da Garoa foi marcada por grandes conquistas. Ao longo de sua trajetória, eles venderam mais de 10 milhões de cópias, distribuídas em 69 compactos simples, 6 compactos duplos, 34 LPS 13 CDs. Infelizmente, os dois últimos membros originais do conjunto, Arnaldo Rosa e Toninho Gomes, faleceram em 2000 e 2005, respectivamente, deixando um legado musical duradouro. Em 1994, Os Demônios da Garoa entraram para o Guinness World Records como o grupo mais antigo da América Latina em atividade. Essa conquista reconheceu sua longevidade e importância na história da música brasileira. Os Demônios da Garoa continuaram se apresentando e gravando novas músicas mesmo após a perda de seus membros originais. A influência dos Demônios da Garoa no cenário musical brasileiro é inegável. Eles ajudaram a popularizar o samba e a música paulista, levando o gênero para além das fronteiras do estado de São Paulo. Seus sucessos se tornaram verdadeiros hinos, conhecidos e cantados por pessoas de todas as idades. A banda também foi responsável por preservar e divulgar o legado de Adoniram Barbosa, um dos compositores mais importantes da MPB. Atualmente, a formação dos Demônios da Garoa inclui Canhotinho no pandeiro e voz, Sérgio Rosa no violão e voz, Ricardinho no cavaquinho e voz, Isael Caldeira no violão de sete cordas e voz, e Dedé Paraiso no recorreco e voz. Esses talentosos músicos continuam a levar adiante o legado da banda, mantendo viva a tradição do samba paulista. Os Demônios da Garoa são uma verdadeira instituição da música brasileira, com uma carreira que atravessa décadas e gerações. Seu legado é reconhecido e admirado, e suas músicas continuam a encantar o público até os dias de hoje. Hoje falamos sobre o Demônios da Garoa. Estamos produzindo vídeos às quartas e domingo aqui no canal, se gostou não esqueça de deixar seu like e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades, te espero no próximo vídeo. Fala galera, somos do canal Músicos Top, quer ter acesso antecipado a vídeos exclusivos e interagir diretamente conosco? Torne-se membro do nosso canal, você receberá benefícios incríveis, e contribuirá para a continuidade do nosso trabalho. Clique no botão seja membro e junte-se a nós agora mesmo.